Olá jovens, estamos aqui no Dicas do Minato Primeiro vídeo do nosso playlist O Gringo Sou Eu Ou seja, brasileiros que moram fora Com uma turma nota 10 Profissionais da minha rede de contatos Que são foda E vamos falar o que foi essa mudança Como é que aconteceu de Brasil para Canadá Onde eles moram hoje Eles já vão se apresentar E vão falar com vocês pelos próximos vários minutos Um abraço Então vamos lá Está gravando, está valendo Esperando instruções, capitão Vamos lá então, gente Bate-papo começando aqui com Três figuras fantásticas Bons amigos que eu tenho que moram no Canadá E Por favor se apresentem, gente Álvaro, Luciano e Wallace Olá, eu sou o Álvaro Moro em Quebec E obrigado pelo Fantástico Então eu vou pular na frente aqui Luciano Eu sou colega do Minato da Faculdade de Engenharia Faz alguns anos que a gente se conhece E eu fazem 14 anos que estou morando no Canadá Estou indo para 15 Digamos que já me acostumei um pouquinho com o frio Não ainda 100%, mas um pouco Isso aqui para mim Oi Pessoal Meu nome é Wallace Vai fazer agora há 4 anos que estou morando aqui no Canadá Moro na região metropolitana da cidade de Montreal A mesma sensação aí do Luciano Acostumado, se acostumando ainda com o inverno daqui O que que motivou vocês a saírem do Brasil? Qual foi a motivação que vocês tiveram e eu falo Olha, estou indo para outro país para tentar alguma coisa nova Bom, no meu caso Eu coloco como qualidade de vida E qualidade de vida é uma razão um pouco ampla É um pouco abrangente Então, para detalhar um pouco mais Envolve segurança Por exemplo No ano passado, em 2020 Montreal teve 25 homicídios Dos quais 22 foram resolvidos pela polícia Então quando você vê 25 homicídios em um ano Você joga isso aí em qualquer cidade do Brasil Em algumas cidades isso é um fim de semana tranquilo O que mais que entra para mim Na minha consideração de qualidade de vida Questão de saúde Questão de educação Educação pública Isso pensando a longo prazo Pensando em filhos Pensando na nossa vida Em 5, 10, 15 anos Oportunidades profissionais A própria questão do poder aquisitivo E para mim, quando eu falo em poder aquisitivo Não é o fato de poder comprar O último modelo de iPhone Ou computador Ou gadgets que tem na moda Mas sim da vida em geral Quando a gente fala de Aquisição de um imóvel Da sua casa própria Um veículo conduzente com as necessidades Por exemplo, aqui no Canadá Onde ter uma SUV Com tração nas quatro rodas Faz bastante diferença E é algo bastante acessível Para quem trabalha Para quem vive aqui Isso são pontos que me motivaram A sair do Brasil E buscar esses pontos Em outro lugar Onde a gente me encontrou Aqui no Canadá Bom, fazer quatro anos Agora em abril Que eu me mudei do Brasil Para o Canadá Isso foi em abril de 2017 Quando eu saí do Brasil Com a minha esposa Senhor Alvaro O que é que te motivou A sair do Brasil, cara Me conta o porquê Quando foi Vou fazer nove anos Que estou aqui agora E na verdade no Brasil Eu estava numa zona De conforto muito grande A gente estava Acho que nessa época Você ainda estava lá na Volvo Estava E eu estava Já fazia onze anos Lá E tinha Minha casa paga Meu carro próprio Tudo mais Estava Minha filha Numa escola boa Morando num lugar Interessante Tudo mais E daí eu falei Pô, mas se eu Se eu ficar parado Aqui Eu vou continuar assim Né Eu vou me aposentar Fazendo isso Daí Eu estava naquela zona De conforto Inconfortável Né Então Eu falei Bom, não vai ser Meio pedido Estagiário Falou Eu estava Numa escola de inglês Perto de casa Eu soube Morar no Canadá Eu acho que Você vai gostar Eu fui lá E eu voltei para casa Para aquele negócio Remoendo assim Na cabeça Daí comecei a estudar francês Dei os procedimentos Em três anos e pouco Eu estava aqui Logo que eu cheguei Eu falei assim Não, eu vou Estava planejado Medido no que eu tinha E vim de vez Falei Se não der Certo eu volto Né Deixei um apartamento Lá alugado E está segurando Daí De repente O trabalho me achou Falei Vou ficar um ano estudando Daí vou procurar trabalho De repente O trabalho me achou E ainda é uma empresa Do grupo Volvo Que é a Prevô Daí eu falei Ah bom O trabalho chamou Vamos lá Daí eu trabalhei um tempo No serviço do pós-venda Que era uma coisa nova Para mim E como eu não tinha muito Francês Eu comecei com inglês E eu atendi As clientes da Greyhound Que é um dos grandes clientes Da Prevô Abriu uma vaga Na fábrica Que era 90 quilômetros daqui Dirigia a ida e volta Quatro estações por ano Mede Muitas vezes não chegava lá Porque tinha estrada fechada Era uma aventura Era no meio do Estava do mato mesmo Uma mini cidade De mil pessoas Que tem uma fábrica Com mil funcionários Daí foi quando caiu a ficha Um pouco assim Opa Desconectei Do Brasil Seu Lavigne Seu Luciano de Lavigne Saí do Brasil Com 32 anos de idade Há dois anos atrás Há 14, 15 anos atrás Há dois anos atrás Obrigado Obrigado Isso aconteceu Foi planejado Foi uma ideia Que foi amadurando Logo no início Da minha carreira Eu comecei Minha carreira Na indústria No Brasil Multinacional Então eu tive contato Já com a cultura Estrangeira Especialmente Norte-americana Como o Wallace comentou A questão da segurança Alguns probleminhas Que eu tive aí no Brasil Que me chatearam O fato Estava planejando Ter filhos Então aí seria Não mais só eu Como pessoa Mas os meus filhos Eu pensei Na segurança deles Eu pensei No futuro deles Em função Aquilo que eu Acompanhava no Brasil O Canadá Para mim Foi uma opção Praticamente natural Existia Como o Wallace comentou Existia uma boa reputação Do país O tema que a gente pode Discutir com mais tempo Que são as diferenças culturais Que para mim Isso era uma coisa Que no Brasil Intuitivamente Me atraía E hoje 14, 15 anos depois Eu posso dizer Que esse seria Para mim O maior motivador De não retornar Para o Brasil Apesar de eu amar o Brasil Tenho família Tenho todo Um amor Pelas coisas boas Do Brasil Mas existem Alguns fatores culturais Que complicam Uma vez que a gente Experimenta o novo Que é essa questão Cultural A questão da ética A questão da honestidade A questão da confiança Nas pessoas Isso existe aqui ainda No Canadá É uma coisa Que me faz valorizar Muito A minha vida aqui Por que Canadá Esse país que está tão frio Vai ter um metro de neve Na porta de vocês E por que escolher o Canadá E não outro país do mundo Que tem portas abertas Para brasileiros Eu diria que um metro Um metro é muito pouco Está subestimando o potencial Aqui Porque o Canadá Se parece muito com o Brasil E é muito diferente Ao mesmo tempo Eu acho que o Canadá Para mim O principal Foi que me deu Uma oportunidade De ser um dos canadenses Aqui Porque pelo processo De migração O Quebec Te escolhe Daí o Canadá Daí você popula Para ser um canadense Depois de um tempo Aqui Você pega para a cidadania Você aplica para a cidadania E é tudo bem regrado Sabe Então é Qualquer outro país Que eu fosse Eu não seria um doce Que está lá Aqui Eu fui aceito E é interessante Isso foi uma coisa Que pesou bastante Na minha decisão De onde vir E A gente vê que É assim com todo mundo É assim com Os africanos Os europeus Os asiáticos Não interessa Quem Se você tem Os pré-requisitos Como se fosse A pátria mãe Então é É mais humano O jeito que o Canadá Nos acolhe Em relação a neve Minato Isso é isso Você acostuma Agora no inverno A gente sai Um monte Aproveita Você agasalha bem Que nem minha filha diz Não tem tempo ruim Tem é roupa ruim Você vai esquiar Você vai andar de raquete Em um metro de neve Vai fazer Seguir com o nosso canto As crianças A neve É um playground De tamanho planeta Para as crianças Então você joga A criança no quintal Eles ficam brincando Chega de noite Come Tudo A neve é gostosa Sabe Às vezes A gente está Tirando neve Do balcão E Bom Terminamos Senta na neve Abre uma cervejinha E fica lá Olhando o pôr do sol É super adaptável Com a neve Então Pouca neve Que eu tenho Caso Isso é ruim Isso é ruim É só sujeira mesmo Essa neve Que se sonifica E fica Vários meses Ela te permite Aproveitar muito mais O Mirato Coloca pra gente A pergunta Por que Canadá Canadá pra mim É uma escolha Por exclusão Vamos dizer assim Quando você pensa Na questão Que o Álvaro tocou Que é aquela questão De você ser estrangeiro O fato que o Canadá Tem uma relação Natural Com os imigrantes Ou seja Ele faz parte Do cotidiano De quase Da maioria das pessoas Então O fato de você Não ser visto Como Como algo diferente E sim Um deles O Canadá Ele é formado Por imigrantes Então Se você está Num centro urbano Você faz parte Do cenário Quer que você seja Brasileiro Indiano Africano Pouco importa A nacionalidade Então isso É uma coisa importante Eu acho que você Ser Tratado como um Dos Canadenses É uma coisa Que pra mim Me atraiu bastante No Canadá No meu caso Por que Canadá? Você O Minato Comentou Por que Um lugar Tão frio Na verdade Não existe Lugar perfeito Acho que Todo mundo Queria Ganhar Rios de dinheiro Pra trabalhar Na praia De frente Do mar Tomando Um coquetel E Trabalhando Cinco horas Por dia Então Tendo Uma casa Perfeita Mas enfim Não tem Você não vai achar Um lugar Perfeito No mundo Sempre tem que ter Tem que ter Um sacrifício Pra você Pra você ganhar De um lado Alguma coisa Você vai ter que Deixar do outro Então Quando Quando a gente Começou a ver Programas De migração Em alguns países Diferentes Austrália Canadá Inclusive Alguns países Da Europa A gente percebeu Que o Canadá Como o Álvaro E o Luciano Já comentaram bem O Canadá É muito aberto Pra imigrantes Ou seja Tem muitos Tem muitos Programas De migração Muitos programas De migração Mesmo E o Quebec A província do Quebec Ainda tem Um diferencial Porque todo o resto As outras províncias Ou outros países Que falam inglês Tem programa De migração Que fala inglês Tem muito Mais gente Aplicando Pra esses programas Então Quando você Olha pro Quebec Isso já Reduz bastante Em termos De Vamos dizer assim Concorrência Ou oportunidades Pra imigrar Pra quem fala Francês Então No caso Na época Era minha esposa Porque eu não falava Nada de francês Então ela veio Como aplicante Principal Mas obviamente Chegando aqui Eu fiz O meu curso De francisação Estou Estou no processo De melhoria De francês Mas aprendendo francês Que é bastante importante Para estar aqui Na província Então a gente Acabou escolhendo O Canadá Realmente Pela Pela oportunidade Pelo programa De migração Que ele oferecia E Em conjunto Com as questões Que eu falei Anteriormente Em um país Que oferece Oportunidades Para os imigrantes Que oferece Segurança Que os impostos Que os impostos Que você paga Aqui Você vê É claro Que tem seus problemas Nada Perfeito De novo Mas você vê Muito do que Paga muito imposto É uma coisa Também Que me mudou Bastante a visão Do Brasil Que a gente Reclama muito De pagar imposto E obviamente Que o Brasil Tem uma carga tributária Muito grande Não estou dizendo Que não precisa De uma reforma tributária Mas eu acho Que o ponto principal É que esses impostos Sejam convertidos Em benefícios Para a população Então se a gente Visse muito mais Disso no Brasil Porque com a quantidade Que se paga lá Tem um potencial Muito grande De ter Um serviço Público de qualidade Infelizmente Corrupção Leva Muita parte disso Então aqui A carga é grande Você paga muito imposto Mas você vê Muito retorno disso Bom, essa foi Algumas razões Que nos levaram A escolher o Canadá E escolher o Quebec Para emigrar Quais foram as dificuldades Que vocês tiveram Para se estabelecer No Canadá Inclusive hoje Porque nem tudo São flores Quais são as dificuldades Que vocês têm ainda Hoje para viver por aí Acho que o ponto importante Às vezes a gente está aqui Depois de um tempo E a gente acha Que essa é uma situação Perfeita para todo mundo Eu vejo muitas vezes As pessoas tentando Convercer parentes próximos Amigos Familiares A emigrar Vim para cá Mas a verdade é que Realmente não é Para todo mundo Na questão de que Não é todo mundo Que tem essa vontade Não é todo mundo Que realmente A gente acha Que é a melhor coisa Para todo mundo Mas eu já vi Muitos amigos E aí você para Para pensar Claro nos motivos deles Por que Eles não querem Sair do país Ou quais são os motivos E porque realmente Não é fácil O processo Tem muito perrengue Tem muito custo Tem muita despesa Tem muita documentação Tem muita espera Tem a questão social A distância da família A distância dos amigos Realmente são coisas Que você tem que lidar Porque Pelo menos no meu caso Para mim no começo Quando a gente vem aqui Você tem que Estar preparado Para dar alguns passos Não é nem um passo Para trás Dar alguns passos Para trás Na sua vida Você deixa o Brasil Muitas vezes Com uma vida Estável Como o Álvaro Muito bem comentou Uma vida estável Você está com Tudo lá Um emprego bom Sua casa O seu círculo social E aí você tem que Vender tudo o que você tem Deixar tudo o que você tem Reduzir A duas malas por pessoa E vir para cá E começar de novo Dar aquele passo para trás Porque você não vai conseguir Um emprego No nível que você tinha No Brasil Quando você chega aqui Então você vai ter que Meio que Recomeçar a sua carreira profissional Você não vai ter amigos Então você vai ter que entrar Em comunidades Para desenvolver Um círculo social Naturalmente A gente começa Com brasileiros A gente se agrupa Com as pessoas Que são próximas Da nossa cultura Nosso estilo de vida As pessoas que querem Fazer um churrasco Um churrasco com carne E não com linguiça E hambúrguer É bem isso aí mesmo Então assim Não é fácil Não é fácil Tem muito perrengue É difícil as pessoas No Brasil notarem isso Porque obviamente A gente A gente sempre Está mostrando O lado bom Tipo os nossos passeios As fotos dos nossos passeios As nossas pequenas conquistas Do nosso Do nosso dia a dia aqui Mas por trás disso Assim tem Muito Muito planejamento Muito Muito trabalho Duro Muita economia Você tem Gastos No começo Você está multiplicando Com o seu dinheiro No Brasil Você está multiplicando Por três, quatro, cinco vezes Então você vai ter que Sair da sua casa Para um apartamento De um quarto Por não sabe Quanto tempo Até as coisas Engrenarem As coisas voltarem O normal O que acontece O que acontece Mas é preciso ter planejamento É preciso ter paciência E é preciso ter De foco É preciso Você ver Assim Eu quero chegar lá Eu vim para isso Eu estou preparado Para ficar tanto tempo aqui Como o Álvaro comentou Assim Se der tudo errado A gente volta Ok Mas você Você segue o teu plano Até chegar no momento Crítico Mas honestamente Pelos exemplos Que eu vi As pessoas que eu conheci Que eu conversei Pessoas de países diferentes Conversei bastante Tem muitos amigos aqui também Latino-americanos Pessoal Venezuela Colômbia Que vem De uma mesma situação Que nós brasileiros E as pessoas conseguem As pessoas chegam lá É possível Tem dificuldades Mas é possível Voltando um pouco Na questão da neve Que todo mundo comentou Uma coisa muito interessante Quando a gente mostra Essa questão aí De metros de neve Nevando e nevasca É interessante que aqui No Quebec Principalmente Porque a gente sabe Que outras regiões Do Canadá Não são tão bem preparados Como assim A gente vê Por exemplo Vancouver e Toronto Às vezes quando dá Uma nevasca muito grande Para tudo Mas a nossa região Aqui não para nada Eles são muito preparados Mas assim Nos primeiros anos Eu ficava impressionado Nossa Aí de manhã Sendo para trabalhar Já estava tudo limpo Mas assim Você sofre um pouquinho Sabe Sofre um pouquinho Deve ficar limpando Limpando a neve De cima do carro Era chato Ficar passando A pazinha Para tirar o gelo Congelado Do vidro Ficar pensando Meu Deus Mas vai estragar o carro Mas vai riscar tudo Não É normal É super funcioso Você tem que fazer isso Até porque Essa preocupação Do vai estragar o carro E coisa É coisa de brasileiro É coisa de brasileiro Isso é coisa de brasileiro Aqui carro É commodity Você usa E depois Passa para frente Descartável Quase Descartável Quase Exatamente isso Mas complementando O teu negócio Eu acho que vai ser Mais ou menos A mesma coisa Para todo mundo É normal Se você quer Pegar embalo E uns passos Para trás Mas antes Dá uns passos Para trás Dá um pulo Para frente Então isso É importante Senhor Álvaro Nunes Vamos lá Quais são os perrengues Quais foram os perrengues Estão sendo ainda Vamos lá Na verdade O que o Alas Disse muito bem É Para sair do Brasil É um perrengue Porque você vai Gastar bastante dinheiro A realidade é Você vai gastar Uma grana Você vai Sair Vai vender Todos os teus negócios Claro que você não vai vender Pelo preço que você quer Você vai vender Para não ficar Para não Para não ficar lá Com os teus bens Vamos dizer Mas tudo isso é material Então O que você Você chega aqui Com duas malas No meu caso Eu cheguei Casado E com a minha filha De seis anos Isso Faz um tempo Você chega aqui Exatamente isso Eu Como eu falei Agora há pouco Eu estava preparado Para estudar um ano E daí Procurar Procurar um emprego Mas claro Nesse meio tempo Eu estava aberto A trabalhar Sei lá De chapeiro No MEC Sem nenhum problema Fazer Fazer O que é o normal O pessoal Não é se sujeitar É bem diferente É se adaptar A fazer atividades Que você Poxa Como é que eu estou aqui Escaneando papel E botando em caixa Você está Vivendo com isso Isso é muito bacana Do Canadá Porque não interessa O que você vai fazer Se você trabalhar Você vai conseguir Pagar a sua vida Não tem Não tem erro Você vai conseguir Fazer o que você precisa Para sobreviver E claro Daí Cada pessoa Estou procurando isso Estou procurando isso Você Vai plantando E vai criando Você vai correndo atrás E isso é natural No Canadá No Brasil Em qualquer lugar Você vai fazer isso Para ter sua prosperidade E no meu caso Eu sou totalmente Fora da curva Porque o trabalho Me achou Eu falei agora há pouco E eu não posso correr E eu aprendi O meu francês Eu falava muito pouco Inclusive eu fiz Um ano de aliança Francesa Então eu tinha Um pouco de francês Da França Até se adaptar Para o francês daqui Aí entra um outro detalhe Que é bem importante O francês do Quebec Não é o francês Que você vai aprender O francês Que eu aprendi Eu aprendi Quando eu comecei Quando eu fui Também seguido Quando eu consegui Uma vaga lá Em St. Clair Na fábrica Da Brevaux Pessoal do mato Pessoal que realmente Falam francês Com o tempo Ao lado E aí começa Um terreno E assim Os caras da linha Me ligavam Pedindo uma peça Ah cara Nem fala isso Isso aqui Para mim é uma desgraça Eu chegava E eu falava assim Você pode me mandar Um e-mail Qualquer número da peça O cara falava Falava E não entendia nada E daí o cara Às vezes chegava E aí Entrava a segunda A segunda O segundo desafio Vamos dizer Que era ligar Para o fornecedor Ligar para o fornecedor Uma pequena cidade Olha o fornecedor Eu preciso de tal peça Tal PO Aqui O cara falava E aí Eu vou te mandar Um e-mail Então Eu fui Me acostumando A isso Foi bem bacana Claro Eu não sou Proficiency No francês Aqui no Quebec Lá na região De Montreal Se usa bastante Inglês Mas aqui na cidade Do Quebec Olha Você precisa do francês Mesmo Sabe Principalmente no interior Você precisa do francês Então ter o francês Inglês Sim é muito bom Mas O francês É um desafio Mas um perrengue Então isso daí É a parte Que é Onde você sair E de você chegar Aqui Daí começam Eu não vou nem chamar Perreio Eu vou chamar Tipo As comédias Da vida Que você passa Aqui Porque Depende da maneira Que você encara Que nem quando eu fazia O meu comito Pra ir até St. Clair Lá E eu fazia A covacionagem Que era dividir o carro Com o pessoal E a gente Era eu Um colombiano Um outro brasileiro E um quebecoá Então o cara Virou a Minoridade visível O menor visível A minoridade visível Cara Isso foi muito engraçado Teve uma época Que eu fazia Com o colombiano E outros dois Quebecoá Cara Era muito engraçado O maneiro é que Nessas histórias todas Eu me fiz bastante amigo Desculpa Depois de um tempo Eu Estava Eu e a minha ex A gente estava meio que Querendo ir caminhos diferentes Acabei me separando Né E Nessa época Até Essa época Eu conhecia basicamente O pessoal que trabalhava Não tinha muito contato Com muita gente Nem nada Né Passei um ano solteiro Na Nightlife No Quebec Que é Intensa Não é muito forte Cara Aí entra um outro detalhe Que É A relação É pra Namorar E De casais Também É Muito Diferente Do Brasil Né Então é Eu Tentei algumas veredas Assim Acabei Encontrando uma brasileira Né Encontrando uma brasileira Que tinha acabado De se separar E por coincidência A minha filha Se chama Eloise E ela tinha uma filha Chamada Eloise Daí a gente Já deu aquele Fogo Cara Pegou fogo completo Não sobrou nada Né E daí Eu falei Caramba Meu Você não acredita A quantidade De ajuda Que a gente teve Brasileiro Quebecoar Cara Todo mundo Pegou a gente Forte no braço Assim Deu aquele abraço Forte Assim Ajudou Com doações Brasileirada Da Nova Bus Em Montreal Me mandando Um monte De coisa Fazendo Coleta De coisa Pra mandar Pra gente Incrível Foi Quando Claro A gente Saiu Da casa Eu estava fazendo Um churrasco Fim de tarde Domingo No quintal Minha filha Estava no quarto Dela Em cima Ela falou Pai Liga Por 911 Que a casa Está pegando fogo Eu dei a volta Fui ver Na frente Estava Pegando fogo Na casa Todo mundo Sai Eu saí Eu estava De Bergudinha Corta E chineleta Num dia de verão Estava arreglando O quintal Terminando o churrasco Isso aí É isso que sobrou Ficou tudo Dentro de casa Daí você repensa O que é importante Na vida A gente saiu Sem Sai com só nós Ali na frente Da casa O mesmo negócio Pegar fogo Todo mundo Abraçou a gente A gente Teve Muita ajuda E Daí a gente pensou O que é importante O importante São os amigos O importante É viver Cada momento Que você tem Na vida E também foi Muito bacana Todo o apoio financeiro Que o pessoal deu Inclusive Porque o seguro É justo O seguro Reconstruiu A nossa casa É Claro Foi uma vantagem Que reconstruiu Do zero Do novo E Claro que eles Não pagam tudo Acho que isso é uma máxima Para qualquer seguradora No mundo inteiro Tem um API De Vamos pagar O menos possível Então É uma batalha Foi cansativo Então Depois disso A minha Minha noiva atual Ela teve Teve um Um câncer de tiróide Operou a tiróide Depois ela teve Que Sobrou uns gânglios Então Ela fez várias cirurgias E aí Entrou um terceiro ponto Que é bacana Que é perrengue também É O sistema de saúde O sistema de saúde É público E É Funciona Funciona Olha só O médico ligava Vem aqui No meio da pandemia Chamaram ela Para Se internar E fazer uma outra Pequena cirurgia Para remover os lândos Eu também Ó Com o braço quebrado De snowboard É Três semanas Assim Fui dois Três médicos Os caras falaram Tá de boa Vai melhorar Um mês e meio Atrás Da montanha Mas Fui super bem atendido No ambulância Super bem atendido No hospital E daí Daí você vê Que um sistema De saúde Público Que Que Não te deixa No perrengue Mesmo Mas cara Se a gente tivesse Dez horas Aqui A gente ia falar Dez horas Eu acredito Eu acredito Mas eu vou te deixar Uma dica Bicho Esporte não faz bem Para a saúde Tá fazendo isso Que não é legal Eu já estou Eu já estou bem Inclinado Para o ano que vem Fazer uma coisa Um pouco mais radical Que é o curling Nossa Aí vai ser Para o cérebro O esporte Para a paciência Para a calma Lavine É show É show Jogador Eu acredito que seja Eu assisto na TV Você vai dar risada Mas eu assisto Eu também É muito bom Eu acho Você vê Que os caras Estão ficando Norte-americanos Começa a assistir Curling Eu ainda estou Na fase do rock É Entender Mais as regras Assistir mais os jogos É interessante Acho que Quando eu chegar Na idade Desses caras Talvez eu me Me deixe Me deixe Me deixe Me deixe Me deixe Acontece Brincadeira Lavine Quais foram Teus perrengues Meu querido Eu sei que chegou Em 2006 Faz tempo Faz tempo Eu tive Não posso dizer Que não tive Eu acho Que os perrengues Vêm um pouco Às vezes Talvez por eu ter Tido um pouco De talvez sorte Um pouco De planejamento Acho que planejamento Qualquer coisa Que a gente faz Na vida Quando a gente planeja Um pouco Dá bastante diferença Lá na frente Eu tive a sorte De vir para o Canadá Com uma multinacional Que era Electrolux Que me deu um emprego Então eu fui contratado Eu estava no Brasil Eu tive a minha residência Canadense Dada enquanto Eu estava no Brasil Pelo consulado Eu não fiz o processo Da província de Quebec Aliás eu nem sabia Aliás eu nem planejava Vir para a província de Quebec Mas aconteceu dessa forma Comigo Eu consegui a residência Permanente Estando no Brasil Aplicando direto Com o consulado do Canadá E eu consegui Um emprego Aqui Então A empresa Que eu trabalhava Me transferiu Então houve Para mim Uma tranquilidade Muito grande Com relação A essa fase Crítica Eu tinha um neném A minha filha Tinha seis meses só E a gente Claro Como pai E os perrengues Se você quiser Tratar isso como perrengue Eu acho que os maiores perrengues Que eu tive Vieram mais da minha cabeça De brasileiro E das preocupações Que eu tinha Como brasileiro Do tipo Idioma O fato De eu ter Uma neném De como que a gente Protege ela Vai ficar em casa Vai deixar numa escolinha Esse tipo de coisa Para mim Foi uma das maiores As maiores preocupações Mas eu Como eu falei Eu tive um suporte Corporativo Que isso me ajudou Bastante Na transferência Assim Mudar de país É uma aventura E tanto Não é uma Não é uma viagem De passeio Não é É uma grande decisão Que a gente toma Radical Eu diria Bastante radical Porque você sair Do seu país Da sua língua Da sua Zona de conforto Acho que o Alvaro Que comentou Essa expressão Para mim Isso aí Eu acho que Para mim Como eu falei O fato De eu ter tido Esse suporte Me ajudou Então Do ponto de vista Financeiro O choque é grande Quando você chega Num país De alto custo Como o Canadá Onde você calcula Você pensa em reais Você fala Nossa Isso aqui Dá quantos reais Esse choque É normal Acho que todos os brasileiros Vão viver isso Num país Desenvolvido Mas com o tempo E como eu falei O fato de você Deixar de pensar Em reais Pelo fato De você ter um salário Em dólar Já muda tudo A coisa Passa da água Para o vinho Você fala Bom Não é mais real Esquece Ah ok Daria para comprar Eu nunca me esqueço Que às vezes Você vai comprar um café Você fala assim Com esse café Eu poderia ir Numa churrascaria Na época Era algo assim Quando eu vim para cá Então você olha Para o café Você fala assim Nossa Isso aqui É aquela picanha Não faz sentido Você entendeu E aí você aprende A viver com uma nova realidade Mas que a churrascaria É bom É bom Bom Então pessoal Só para fechar O nosso bate-papo Todo esse processo Todos esses perrengues Tudo isso que aconteceu Valeu a pena? Vale a pena? E vocês tem planos De voltar para o Brasil No futuro próximo Ou longo prazo Ou vocês já estão Totalmente canadenses E aí que vocês vão ficar Acho que tem Tanta coisa Que faz valer a pena É um lugar Que a gente se adaptou É um lugar Que muita gente Que eu vejo Alguns estrangeiros Alguns imigrantes Falam assim Ah lá no meu país Bom Claro O Brasil vai ser sempre Nosso país Mas Eu acho que aqui Já virou O meu país também Então vamos dizer Que eu consigo Chamar aqui Como Como a expressão Do francês O chemoar O chemoar É aqui mesmo E eu estou Estou confortável Aqui É uma lista Muito grande De coisas Que faz valer a pena O tanto Da gente Poder viver Uma coisa Que é muito Interessante As quatro estações Do ano Definidas As quatro estações Do ano Bem definidas O outono É a minha preferida Aquelas folhas Mudando de cor É a coisa mais linda A primavera É que eu menos gosto Porque está tudo A sujeira Do inverno Derretendo É muito ruim Então eu Idealmente Eu passaria um tempo Fora na primavera Mas Cara A nossa qualidade De vida Aqui É Muito interessante É difícil Sim A distância Dos amigos E da família Dá muita saudade Disso Eu tenho Tenho vontade De voltar para o Brasil Sim Para visitar Tanto que Da mesma maneira Eu tenho vontade De ir em vários Outros países Visitar E conhecer Ampliar os horizontes E tudo mais Mas agora Devido ao covid Nós estamos ampliando Os horizontes Dentro do Quebec E é uma coisa Que eu estou adorando Estou conhecendo Cada canto Cada atividade O ski cross country O ski de fome E a raquete Meu Deus É muito interessante Eu já fiz O pentaton de neves E esse ano Eu me inscrevi Para fazer Só que eu me machuquei Então eu vou deixar A banda que vem Porque esse ano É virtual Mas enfim Vale a pena Eu não Não tenho nenhum Arrependimento Do que eu fiz Sim É difícil também Com a família Entender Que você Saiu E você está Olhando Lá na frente E Tem muita coisa Que Faz a gente Refletir Mas Vale a pena Brasil Então agora Só para visita E praia E praia Surfei Minha vida inteira Meu O snowboard É legal Mas O surf Não sai da pessoa Eu vou dizer Que eu tenho Bastante falta Do surf Também da família E amigos Mas A cerveja Aqui também É boa Opa Bom Se valeu a pena Para mim Valeu a pena Valeu a pena Eu acho que Para chegar no ponto De dizer assim Valeu a pena É aquela Primeira pergunta lá atrás Por que você saiu do Brasil Tinha os nossos objetivos E visões E eu acho que Nesse momento Eu tinha um plano De cinco anos De mais ou menos Voltar A mesma situação Que eu tinha no Brasil De tanto Profissional Social Hoje Estou quase quatro anos Aqui E digo que estou Bem próximo disso Então Então para mim Valeu a pena Valeu a pena Tudo que Eu e minha esposa Visualizamos Tendo para o Canadá Também Voltar para o Brasil Hoje É passeio Visitar a família Visitar amigos Aproveitar A praia Aproveitar Churrascaria Se bem que Honestamente Atualmente Eu não sinto muita falta De muitas coisas No Brasil Porque eu já encontro Muitas coisas No Brasil Aqui A gente consegue Comprar picanha No mercado Mais barato Que está no Brasil Inclusive Muito mais barato Inclusive é um corte É um corte Que eles não conhecem Aqui Então não sai muito No mercado Você compra Quase a preço De carne moída Acha pão de queijo No Walmart Acha goiapada Acha Farofa Ioc Temperada Então assim A gente consegue Estar muito próximo Da nossa cultura Ou seja Brasil Brasil Amo o Brasil Amo o Brasil Amo as pessoas Que estão lá Familiárias Amigas Mas não tenho intenção A curto prazo De voltar pro Brasil Lá na frente Nunca se sabe Eu ouço muito As pessoas Comentando Da questão De aposentadoria Aqui no Canadá Então lá pra frente Ainda vou ter bastante tempo Pra trabalhar nisso Pra ver o que O que a gente quer Para a nossa Para a nossa Aposentadoria Pode ser que no futuro Seja uma opção Voltar pro Brasil Não dá pra dizer Que não Que nunca Mas E também não dá pra dizer Que vamos ficar a vida inteira Aqui no Canadá Nesse momento A gente está muito feliz Aqui Está muito bem Estabilizado aqui Mas O mundo é feito De migração A gente tem aí Milhares de anos Desde a atividade A pessoa sempre Buscando O melhor lugar Pra se viver Nesse momento A gente pode ficar aqui Mas Pro futuro 15, 20, 30 anos Tem muita coisa Sem dúvida Pra gente ver Bom Valeu a pena Eu posso falar Que A mudança Foi Foi profunda E Eu posso dizer Que valeu a pena No sentido Em vários sentidos Eu acho que Sentido profissional Vale a pena No sentido Vida pessoal De família Vale a pena Minhas crianças Estão sendo educadas Aqui Estou bem satisfeito Com o resultado Voltar pro Brasil Talvez como O Wallace comentou Na aposentadoria Lá na beira Na beira da praia No futuro Mas nessa época De trabalhar De educar os filhos A gente está Achando que valeu Bastante a pena Até pelo aspecto Vamos dizer assim É segurança Também A gente Como pai A gente se preocupa Muito com a segurança Dos filhos Então isso aí Pra mim Eu dou bastante valor É isso aí E a tranquilidade A vida no Canadá É uma vida tranquila Uma vida sem Muito estresse O lado negativo A coisa que é chata É a gente não poder Ir lá na mãe Comer o almoço De domingo É não poder Estar com os amigos Num furrasco brasileiro Aquele que a gente conhece Mas isso A gente aprende A superar Ou a gente Busca com os amigos Aqui Os canadenses Como eu falei A gente tem amigos Canadenses A gente tem amigos Brasileiros A gente faz um pouco Um pouco dos dois E acaba tendo uma vida social Bastante ocupada também Então a gente Não podemos se queixar Vamos dizer assim Eu acho que o Canadá É um país que dá oportunidade Aqui você trabalhou Eu acho que Isso aí é longo prazo Quem pensa no longo prazo Trabalhou tem retorno Não tem Não tem como dar errado Não tem Aqui não é Não é Ah, esse vai dar certo Ou não vai dar certo A procura por trabalho humano Pela mão de obra Pelo conhecimento É muito forte Então Às vezes a gente pode ter Alguns perrengues Como você fala No início Ou talvez como adaptação Mas no longo prazo Não tem como dar errado A economia O ambiente A força da economia É muito forte Então Essas coisas fazem Que a gente De uma forma ou de outra A gente No sentido profissional Acaba Acaba Tendo bastante oportunidade Bastante Bastante É É É Retorno pelo esforço Que a gente faz Então quando você faz Bastante Isso foi uma das coisas Que no Brasil Me frustrou bastante O fato de botar bastante Bastante esforço E às vezes a gente Não é tão recompensado Isso é alguma injustiça Alguma Alguma Coisa desagradável Aqui eu tenho Uma sensação De estar Como a expressão É inglesa Mas eu vou usar ela De toda maneira Dando um fair play Que a gente chama Fair play é o jogo justo É aquele jogo Que você Você contribuiu Você trabalhou Você vai ser recompensado Não tem como não acontecer Não Não tenho plano De voltar pro Brasil Não Não pra morar Não Talvez pra passear Pra ir ver a família Pra dar um abraço Nas pessoas que a gente ama Mas não pra Não pra viver Eu vejo que o Brasil Tá com Tá com problemas Sérios São problemas De décadas Que são Que estão Que estão Acontecendo Eu Não sou Infelizmente Não sou muito otimista Então a gente acredita Eu acredito no futuro do Brasil Mas vai passar por Talvez conhecer O pior Antes de conhecer o melhor Então eu fico um pouco Preocupado Com a situação Eu tô muito preocupado Com a situação Da minha família E das pessoas que eu amo No Brasil Bom Pessoal Muitíssimo obrigado Por esse bate-papo Que se estendeu bastante Eu acho que o pessoal Que vai conectar Com o YouTube Que vai ver esse vídeo E vai achar bem interessante E se tiver perguntas Eles podem entrar Em contato com vocês Existe essa possibilidade Ou não Com certeza Sim Com certeza Sem problema Então vou deixar o link De contato aqui embaixo Para que o pessoal Possa bater um papo Com vocês Que vai ter interesse Mas muito obrigado E Falamos em breve Novamente pessoal Quem sabe na primavera Churrasquinho Cerveja E a gente faz uma reunião No DEC Certeza Obrigado Valeu Obrigado Obrigado pela convite Valeu Prazer em conhecê-los Os meus compatriotas Meus novos compatriotas Um abraço Um abraço Um abraço